Salve, salve galerinha, bom dia, bom dia Olha que paisagem bonita, apesar que hoje está nublado Estamos aqui do lado Lac Le Mans Aqui é próximo de Moges, ali já é Moges É muito cidadinha grudada uma da outra Então, são 5 horas da manhã, vocês podem ver que está bem claro Embora não tenha sol, ouça os passarinhos E eu vou fazer a minha caminhada, que eu estou fazendo aí já há uns 15 dias A meta é 5 km E nesse pedaço aí, vou filmar um pouquinho para vocês aí O trajeto que eu vou caminhar, que a galera pediu Beleza, bora lá então Estou com o aplicativo aberto ali Para mostrar um pouquinho do Gerenciar né, a corrida O barco Legal cara Hoje eu peguei o carro Me distanciei um pouco Vou fazer a caminhada aqui pelo lago Isso aqui é muito bacana por aqui É um caminho Diferente Os passarinhos já estão cantando Cara, amanhece muito cedo Muito cedo E a noite é assim muito tarde O Schumacher mora por aí, viu? Andando para frente Lá em Glonde Lá em Glonde Tem uma casa no lado desse lago Olha esses mosquitinhos lambicu aí Rapaz Fica enchendo Sabe esses mosquitinhos que ficam rodeando? Olha a morinha aqui Tem um passarinho ali Olha também ali Bem pertinho Olha a Bibi Esse é o melgo Esse é o mansinho Exercício renovado Aqui quando faz sol Galera Vem tudo aí na vida do lago O povo gosta de vir para cá É a praia nossa aqui, né? É a praia nossa Talvez a câmera não fique muito boa A estabilidade Mas vai dar para vocês verem Aqui as casas não tem muro alto As mansões Faz a cerquinha só para Por fazer Aqui ainda tem um pouco Tem lugar que não tem nem cerca Olha como é transparente essa água Limpinha, limpinha Achei que ia ser cristalina Que gostoso de caminhar Só não gostei muito desses mosquitinhos Que encontra no caminho Aqui tem mais um Tipo um pier Cosa É Somias Te dào Din Esse é Seja Mãez E Em Neste E Ele o cheirinho de jasmin o negócio sair cedinho porque eu não gosto de caminhar com solo eu gosto de ver caminhar quando não tem solo fazer uma caminhadinha boa aqui mais um pio, os barcos olha quanto parcelinha Oi, deixa eu puxar os barcos aqui ó, agora vou pegar um caminho bem escuro aqui é muito seguro, olha os peixes, tem cada peixão aí gente, vocês não fazem nem ideia que delícia, cheirinho de jasmin o que nasfícies se preserva muito, deixa eu dar uma arrumada no meu calção aqui dá para pegar o calção errado hoje viu, tá me caindo essa bosta olha só, cara, garagem de barco, aí é só uma guinata mesmo viu, tem um uma plaça de parque para os barcos lá, olha como é transparente a água é limpinha gente, o povo cuida mesmo viu, ninguém joga nada na água deixa eu dar uma, vou acertar nesse calção aqui, tá me caindo viu o calção errado hoje, exercício pausado, tá eu sei, espera a gente vai engordando, a gente vai perdendo a bunda, a bunda vai vindo para a barriga pode notar, murcha aqui ó, vem tudo para frente, aí a calça não tem calção que segure né cai tudo, cai tudo, peguei a bolsinha, porque carregava o somzinho, mas hoje não tô nem ouvindo rádio exercício pausado alguém deve estar se perguntando né, pô mas não é perigoso, não, não é perigoso aqui pode caminhar, uma mulher de biquíni, qualquer horário aí, que não acontece nada não é perigoso, olha só, um patinho meu, cocô, espera que eu vou conversar com ele exercício pausado, tem que falar em patês com ele, patinha, ó ele tá entendendo tem que simular um bico não gosta muito não, tudo moui volta aqui amiguinho, ei amiguinho volta aqui, volta aqui rapaz e volta aqui, volta aqui, tá conversando... Que Marx, com o mui Gato... Então não é Não é perigoso Não é cansativo, viu Você caminhar assim debaixo dessas árvores aqui É uma delícia Que bom pra vir quando tem sol Tem uns mosquitinhos assim Umas porvinhas Churruminos Às vezes você passa no meio deles Assim tem um monte Aí vem tudo dentro da boca Vamos lá Eu vou fazer Dois quilômetros e meio pra lá Depois na volta mais dois quilômetros e meio Mais pata, Leon É o tipo do bichinho Um pouquinho escuro aqui Mas não sei no vídeo como é que vai ficar isso aí Vai ficar claro Vai ficar escuro Um cheiro De mata É gostoso Bem limpinho Por baixo Não liga não Eu vou ficar ofegante mesmo A ideia é essa A ideia é cansar mesmo Cansar pra perder as banhas Aqui tem um chorão Aqui tem um chorão Essa árvore aqui se chama chorão Olha Isso aqui lá em Curitiba tem uma rua Que tem muito isso aí Tanto que é chamada rua de chorão Aqui tem outra pessoa correndo ali também Quero ver se eu vou até aquela igreja lá Mas tem um barco ali Se eu não me engano É um barco Típico de época Não pode filmar muito Não pode filmar muito a cara deles Que eles não gostam Você vê tudo assim Cabrião Tá começando a pingar Olha a entrada do portal Que bonita Casinha As pedras aí São tudo Colocado cimento Pra ela não Não fazer a A famosa É Erosão, né Não vim comendo Tem onda aqui também, viu Às vezes venta, hein Não é muita onda Queria ver se eu visse um peixe Uma truta E pode pescar, viu Tem barco aí de pesca Você tem que ter uma licença Se paga uma licencinha E pode pescar Mais uma pessoa correndo aí Eu ainda tô na Na caminhada, né Muito sedentário Então Vou na caminhada Pelo enquanto Mais tarde a gente vai Começar a correr E daí bicicleta Olha os corvos ali Os bichos trabalhando Olha lá Tá vendo Tem esse pé aqui pra caramba Esses bichos, hein Eles pegam Às vezes Na época de castanho Eles pegam as castanhas Põem no meio Da asfalto O carro passar em cima Quebrar Pra eles comer Muito louco Não sei se não pingou Nenhuma gota na lente Vou dar uma limpar aqui, gente Dá licença Aí Estão vendo, hein Olha que lugar bonito Pra fazer caminhada Top das galáxias, né É que hoje Tá nublado De sol Isso aqui fica muito lindo Olha que ventinho gostoso Bom, quando eu comecei a caminhar Aí no Brasil Era meia noite Aqui já era cinco da manhã Então a gente tá cinco horas adiantado O horário de verão A gente tá praticamente É Entrando aí no verão já Nossa, um quilômetro só aí, né Tem que caminhar mais rápido Tempo total estimado Uma hora Cinco minutos Dez segundos Vamos lá, então Ali tem um barco Que eles normalmente alugam Pra fazer festa Fazer passeio Lá no outro lado é a França Eu já passei De navio daqui pro outro lado Não tem vídeo aí no canal E aqui, aquele barco ali Ele é muito bonito Ele é bem tipo de época Com Com vela Lá no fundinho É que no vídeo Ele parece estar longe Está pertinho E Eles alugam Fazer festa Tipo Negócio ambulante mesmo A pessoa faz festa No negócio Todo lugar tem saquinho Pra você Pegar os cocôs de cachorro Dá multa Se você não pegar A própria população Fiscaliza Traz o cachorro aí Se você não catar Alguém veja Ele diz Ei, ei, ei Esqueceu o negócio lá Aí fudeu Aqui tem um Uma marina Os caras deixam Os barquinhos Iate Estou abaixando um pouco A câmera Porque é por causa Da chuva Olha pra vocês verem aqui Aqui Às vezes deixou Os barquinhos Às vezes Às vezes Enche de peixe O meu fraco É o meu joelho Às vezes Dessa subida De escada De degrau Ele dá uma Bambiada Olha os passarinhos Tem mais Melgo Ali no chão Melgo O barco aqui Não é tão caro Pra você ter um barco Desse aí Motor E tudo Não é caro O que encarece É o estacionamento Pra você Que a gente chama De placa de parque Ali fica caro Aqui é onde eles Rebocam os barcos Alguém deixou cair um Um lenço Contêiner de lixo Vou continuar A caminhada Vou ver se eu pego A trilha De novo Olha que bonito Que é Aqui tem Campo de De tênis Tem campo de Vôlei Basquete Essas coisas Aqui são os banheiros Públicos Será que Provavelmente Deve estar Fechado Banheiro público Deu uns papelzinhos No chão Mas já estou de inox Porque ele chega aqui Com um mangueirão Pra lavar Ele chega e Mete a mangueirona E lava tudo No banheiro público Não tem nada estragado O pessoal cuida Tem campo de tênis Aqui Bancadinha Ali Aqui é um indicativo Pra marcha Aqui é caminho De marcha Tomada ali Se quiser Carregar alguma coisa Esse aqui é um bangalô Com certeza Mora alguém ali Vou aumentar um pouquinho O ritmo Pra ver se melhora A minha passada Muito baixo Aqui outro canal de água Com certeza Desculpa falar Mas se fosse no Brasil Seria um canal de bosta Aqui não tem nada É limpinho É transparente Muito bem cuidado Vamos ver Aqui ó É proibido ali Carro, moto Motoneta Exceto veículos do chantier Exceto dos moradores Que moram aqui Exercício Já sei Já sei Fica falando toda hora Vamos retomar Dei uma volta ali pela marina Vamos retornar lá pro barco Pro lago Aqui tem uma pista De skate Aqui tem um mapa Mostrando Um pouco do trajeto Eu vou fazer tudo isso aí E aqui é uma estação De tratamento De água Tá vendo aqui A gente tá lá Residência do LAC Fazer todo esse caminho Tratamento Ó como que é feito O tratamento De resíduos De água Tem um leve cheirinho Aqui por perto Mas não é uma Uma coisa de louco não Deixa eu mostrar A pista de skate Pra vocês aqui Aqui é um pé de amorinho Ó como tem amorinho Cheio Aqui tem uma pista de Uma não né Tem várias Pista de skate Meio estranho Ver uma pista de skate Que não esteja pichada Mas só vai Olha Como que é Molecada vem aqui E faz as manobras aí As manobras radicals Legal né Então tá Vamos lá Vamos caminhando Aí coisa desse mano Ali à frente Tem mais algumas Alguns brinquedos De interatividade Eu vou mostrar ali também Eu chego lá perto do barco Mostramos Eu já filmei esse barco aí Tempo que eu tava tomando sorvete Fiz até um vídeo ao vivo ali Aqui tão reformando Provavelmente vão fazer mais alguma coisa Aqui Alguma coisa de exercício Alguma coisa de exercício Alguma coisa de exercício As máquinas fica aí Fica tudo com chave Exercício retomado Ninguém mexe não Aqui tem um parque Você trazer as crianças Banquinho Os brinquedos Vou mandar aqui um pouco Vou mostrar pra vocês Essa parte aqui Ali tem um Um monumento Não sei o que que é Mas essas obras De Artista plástico Que você nunca entende nada Deixa eu limpar a tela aqui Gente Aí Tem estranho Mas é legal Acho que isso faz alguma coisa Eles tem uma Uma pira Acende Não sei Deixa pra lá Olha lá o barco Eu falei pra vocês Ele é bem de época Sabe? Madeira Quando ele Assim Como é que fala? Quando isso As velas Ele fica bem Bem bonito Top das galáxias Bora lá Vamos caminhar Então Caminhar Que se parar É o sangue frio As lixeiras Isso aqui Você compra Descartável Pra você fazer churrasco Tá vendo? É uma galinha Descartável Já vem com carvão Pezinho Tudo Isso aí Você compra em mercado A ver Você quer fazer Alguma Alguma coisa Alguém Alguém esqueceu Uma toalha Tem mais uma Essas árvores Tem muita castanheira Castanheira Por tudo Mais uma pessoa Correndo Gente Sabe? Muito limpinha Impressionante É Bora correr Porque Pra engordar É fácil Mas pra emagrecer Ave maria Entendinho Muito bonito Bom Ali no parquinho Eu não vou lá Já filmei pra vocês Então Tá em obra Parque normal De criança Vou continuar Por aqui Tem um hotel Legal ali Essas pedras Elas contêm As ondas Quando faz Tem que tomar um fôlego Aqui Gostei de caminhar Esse caminho Aqui Viu Vou fazer ele Mais vezes Muito bacana Mais um banheiro Público Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Tá chovendo Emagrecer Rapaz Tá louco Tá querendo barriga Aí como a gente Tá A gente Não Eu Tava muito sedentário Eu vou começar Com caminhada Exercício Mais leve É a caminhada No começo Dói bastante As pernas A canela Mas tem que ir Bem devagarinho Pra poder conseguir Fazer Os trajetos Aí depois Que o corpo Se acostumar Já com Essa adrenalina Que eu Todo dia Tô levantando Fazendo Cinco Seis Sete Meu recorde Foi oito Então Todo dia Fazendo isso Agora Depois Que o corpo Acostumar Vou começar A fazer um exercício Um pouco mais Mais pesadinho Tipo Bicicleta Mais subida Hotel É o Flor do Lago Olha lá Hotel Fleur du Lac Fleur du Lac Se fala assim Em francês Bem na frente do lago Aqui tem Uns dizeres Aí Tá São Jaco De Compostela Exercício Dozado No século Grande destinação De Pelegrinos Recolher E tambor É um memorial Uma florzinha Aqui Exercício Retomável Gosta Tirar foto E flor Tem mais hotéis Aqui Deixa eu ver se tá muito molhada a câmera Peraí que eu vou limpar aqui Mas não acabou correndo Comprei um Nike Pra andar Bem macio Fazer propaganda Nike Que baratinho Paguei 50 francos Mas aqui Aqui é residência Privilégio Morar aí Acho que é residência Residência aqui Morar de frente do lago Top das galáxias Tem um cisne ali Olha como o bicho mergulha Olha que bicho Cê vergonha Tamanho o pescoço Bicho Mergulha pra catar os peixes Pegar esse Sujeirinho Olha que bicho Ah 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 Pra se comunicar com ele Ah 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 Ele não entende Cú 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 Eu preste a gente Tá prestando atenção Lá Caminho do outro O amigo dele Eu preste a gente vai dar comida Abestado Exercício Retomável Palácio cisneis Cisneis Esse patrimônio aí do lago Fica solto aí Bom já deu dois quilômetros Eu vou até aquela igreja Daí galera na volta Eu não vou filmar não Viu Senão vai ficar o vídeo Muito chato Né Tem muito que mostrar também É mais é Caminhada aí mesmo Vou mostrar aqui também Tem muito que mostrar Vê minha cara Vocês não querem ver né Legal Mostrando um pouquinho Mas não tem assim Dar aquela coisa Pra mostrar pra vocês Falando Ó isso Aquilo É só curiosidade Pessoal Eu comecei a fazer essas caminhadas Aí lá no facebook O pessoal fala Ah por que que você não Não filma aí O trajeto aí Que você vai caminhar Aí eu resolvi filmar Tem uns que gostam Se não gostam Os que gostar Dá like no vídeo Os que não gostar Deixa assim mesmo Tá bom Ah Eu botando pulmão pra fora Não brincadeira Tô bem tranquilo Não tô forçando nada Tá Tá dentro dos limites Caminhadinha né De boa O que impressiona Assim a gente Que vem num país Tão violento Tão Cheio de De ladrão Ladrão mesmo Desse de rua Que rouba bicicleta Rouba bujão de gás É isso aí Não tem cerca Aqui ainda Não Não dá pra ver As pessoas Muita coisa Eu passo aí Na caminhada de manhã Você vê bicicleta Mas que não tem Quem roubar isso Isso aqui é Impressionante Olha pra vocês verem Não tem cerca Não tem nada Fica tudo Tudo aberto Tudo exposto Tem gente que dorme Com a porta aberta Olha aí O tamanho do muro 50 anos Olha aí Eu tenho excesso Se quiser entrar lá Tem gente que deixa as coisas ali Cama elástica Bicicleta Mas quem que vai roubar A pessoa ali do outro lado Da outra mansão Não né Então É bem esquisito Aqui é um caminho privado Não posso passar não Tá lendo Chumamos pra ver Então tá interrompido Por causa da obra Mas tem um ladinho aqui Vamos por aqui Então Aqui é o negócio De tratamento de água Olha só aqui Cerquinha baixinha Um metro Só pra desviver Olha que legal Essa raiva Só tá trabalhando Limpando esse canal Aqui tem Mais umas canoazinhas Tá pra começar a molhar Minha cabeça Começa a cocer Não sei por que Não é sujeira não Tô molhando Tá coçando Tá chovendo Viu Olha o lago Tá caminhando com chuva Vou filmar até aquela Igreja lá galera Depois eu vou Vou encerrar Tá bom Tá vindo do lado Daquele outro lado lá Eu acho que Já deu pra vocês conhecerem Um pouquinho aqui A viradinha do lago Aqui Ah não Agora no final de semana Enche de gente Como é que tá lento Deixa eu ver se tá pingou Deixa eu limpar aqui Dá licença Isso aí Olha o tamanho da casona Privilégio O Schumacher Ele mora aí pra frente Pelo outro Corrida Ninguém vê falar mais nada Esse homem né Eu vi assim por cima Na internet Que ele tá com 45 quilos Tá camado Mas eu acho que Infelizmente Ele não volta mais A andar né É isso que eu digo A gente tem que aproveitar As pequenas coisas da vida Viver Cada dia Como se fosse útil Porque Em um segundo A vida da gente pode mudar Olha que bonito aqui ó Uma árvore linda Linda Em um segundo A vida da gente pode mudar tudo Aqui a minha amiga Rosane Cândido Veio aqui lá de Rio de Janeiro Vem passear na Suíça Ela e o Meu amigo falecido Mauro Que faleceu logo depois que eles foram embora Gente da última Gente da última Assim da De primeira Da última espécie de gente boa do mundo Nossa Pessoa bacana Conheci eles A Maria também Olha que legal gente Aqui ó A árvore ali Ela entortou E cresceu Cara que Troço bizarro Olha aí Olha só Ela aqueceu Virou pra cá Fiz um monte de coisa Provavelmente era um galho Que ia cair E fez aquilo Não sei se vocês viram Tá muito escuro Eu tava falando São pessoas que vieram passear pra cá Eu conheci Gente boa Mais casa aqui Então como eu tava falando A gente tem que viver cada dia Como se fosse O último Olha aí ó Serguinha baixinha Aqui ainda tem alguma coisa A maioria dos lugares não tem Que que transita Muita gente E o pessoal às vezes Quer um pouco mais de privacidade Olha o cisne ali Olha o mergulhão Olha que bicho safado Olha onde é que ele põe o pessoal Que louco né Esse aqui ó Esse aqui é cheiroso Esse aqui Ó Alfazema Que a gente conhece Muito gostoso Exercício pausado Para mulher Linda essa flor É a tal da lavanda Só lafazema Malazana Aqui tem Olha que legal O cara feio no muro aqui Vou mostrar pra vocês Cerquinha Com pedo caçanha Olha só Que bonitinho Legal né Vai fora fora E aí estão gostando do passeio? Que nem diz Tem uns outros aí Que dizem Encher linguiça O Jair está enchendo linguiça com o vídeo Tá nem aí Tá nem aí Tô filmando mesmo Fazer o que? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo Mas eu entendo gente É porque Na verdade Deixa eu limpar aqui Na verdade O canal começou com Com um estilo de vídeo Que era bastante direcionado Ao público de caminhão Estrada Já pediram pra eu mudar O nome do canal Mas eu não vou mudar Não vou mudar Porque Foi desse jeito Que eu comecei E não há necessidade disso Deixa eu filmar ali É um mesmo Coisa se conversou Olha só Vem que dói Polaquinha azida Deixa eu ficar quieto Então galera O vídeo começou com O canal começou com vídeos De caminhão Na estrada Na estração Na estrada E Então Eu concordo Que muitas vezes Desagrada Não gosta muito Mas Eu mudei Minha vida mudou Vou fazer o que? Minha vida Talvez eu volte com o caminhão Futuramente Não sei O futuro A Deus pertence Eu vivo o dia O presente O futuro Pertence a Deus Amanhã e depois Eu posso voltar pro Brasil Trabalhar com o caminhão de volta Eu não sei Posso estar morto Então O futuro Despertece Esse é o objetivo Então Viver um dia Após o outro Não tem assim Um coisa Então como Eu disse Houve essa mudança Ah o foco Nunca Foco nunca existiu Existiu o meu canal Foco É eu O meu dia a dia Por isso que o nome diz Diário de bordo De um caminhão Então o foco É o meu dia a dia Não tem assim Uma coisa De não É um tutorial Aula 1 Aula 2 Aula 3 Não tem Então Sei lá Tem gente que gosta De assistir vídeo De pessoa Do cotidiano Da pessoa Dessas coisas Mas Vou fazer o que Tem gente que não gosta E eu tenho que respeitar Também Mas tem uma coisa Você tem a opção De não assistir Ontem o cara Ficou brabo Rapaz Aqui ó Pra você não Não alimentar Os pão Que vem muito rato Não alimentar Os pato Pra não chamar rato Vamos aliviar Aquela igreja Vou filmar aqui Que eu acho que Molhou de novo Então gente Eu respeito O fato da pessoa Não Não querer assistir Meus vídeos Mas é aquela coisa Você não tá obrigado Não é um canal fechado Um canal aberto Que só tem aquilo Você pode mudar O cara Ficou bravo Ele falou assim Ah Eu lamento muito Alguma coisa assim Eu lamento muito Seu canal Tá desse jeito Porque Eu gostava Quando você tava No Brasil Filmando as estradas Do Brasil E aí eu falei Pra ele olha Ele falou Que fui mal educado Olha amigo Você tem a opção De não assistir Mano Fui mal educado Olha Você tem a opção De não assistir E tem outros caminhoneiros Que fazem vídeo De caminhão Pode assistir outro O meu por enquanto É assim Então é É desse jeito Agora eu vou dar a volta Essa igreja E vou voltar Cara Olha Esse canteiro Que bonito De rosas Olha que top Uma igreja Vai molhar Vai molhar Toda cama A glória De Deus Da Glovin De Deus Olha um 360 Ali ó Tem até caminhão No vidro Rapaz Vocês cabem dizer Que não tem caminhão Olha que rua Bonita Aqui ó Linda Linda Bora Bora voltar Que agora Estou longe Tem até as nove e pouco Para voltar Então gente Pera aí Deixa eu limpar aqui Eu virei a cama Para cima Está com uma olhada Olha os patos Muito doidos Entendeu Mas está caro Não tem um caminhãozinho Que me vequinha Dois de vequinha Olha o tipo desse chassi Que legalzinho Eurocargo Aqui tem um parque Tudo que é lugar Tem isso aqui galera Extintor de centro Hidrante Então galera Houve essa grande Mudança na minha vida E o canal Automaticamente mudou Também Mas eu Você tem a opção De escolher O que você quer assistir No YouTube Você tem Eu quero que vocês Assistam os meus vídeos Que vocês conheçam Um pouco da Suíça Olha que ar Deixa eu limpar aqui Que molhou tudo Nossa Tá foda Comprar um Negócio Então As pessoas Têm A opção De não assistir O vídeo Agora É Falar Falar aqui O que temos Para hoje Né Nas cadeirinhas Para só sentar Aí Você pode ver Que elas estão Acorrentadas É para as pessoas Não tirarem do lugar Porque elas Têm que ficar aqui E elas não estão Acorrentadas Estão acorrentadas Na mesa É que são as pessoas Tira Leva lá Para a Virada do Lago Que ninguém vai roubar Isso aí Roubar a cadeira De parque Até doido Olha que top Beleza galera Então agradeço Que permaneceu No canal Quem continua E assim vai indo Tá bom Valeu galera Vou encerrar aqui o vídeo Agora eu vou retornar Vai ficar muito chato Ficar falando tudo de novo Não tem assunto É só conversa fiada E Dá um like no vídeo E se inscreva aí Tá bom Deixa eu limpar aqui Chico e bacanizado Valeu galera Um abração Curta aí Fazer isso aqui com sol Qualquer hora Se inscreve no canal E sempre vão estar Coisas aparecendo Para você Clica ali no gostei No joinha Comenta Pergunta alguma coisa Tá bom Valeu galera